A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Aplausos Braço, braço Braço, braço A gente, a gente A gente, a gente Pega, velha Isso E ele já morreu, hein, bro Já morreu Já morreu Já cansou, cara Vai do perrito pra fora Vai do perrito 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 Vóóóóóóó Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.